Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Gravadora Laser. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar aí o primeiro teste de gravação a laser da nossa máquina. Então, se liga aí no vídeo. Bom, pessoal, rapidinho, antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado aí pra vocês, que é o seguinte. Na semana que vem tem vídeo novo da impressora 3D grande, tá? Então vai acompanhando o canal que na semana que vem a gente vai dar continuidade no projeto, tá? Então, se liga agora no teste da nossa gravadora laser, que ficou muito bacana. Olha só, pessoal, aqui está a nossa gravadora laser, tá? Eu já aprendi aqui o módulo laser naquela pecinha que era um formato de T. Essa pecinha é fixada aqui, ó, com dois parafusinhos, né? Um do lado de cá e o outro desse lado. Fica preso naquele rasgo que tem na peça de trás. Tá vendo? Olha ali, tem um rasgo ali que dá pra você ajustar a altura manualmente, tá? E também tem o eixo Z que dá pra ajustar a altura pelo software depois, tá? Isso facilita bastante aí pra você achar o foco do laser, tá? Então dá pra você ajustar o foco mexendo no eixo Z, tá? Muito legal isso. Então, fiz isso. Outra coisa, eu fiz a ligação dos cabos. Eu vou mostrar depois, com calma, num outro vídeo pra vocês, todas as ligações aí dos cabos certinho, tá? O vídeo de hoje é só pra fazer um primeiro teste de movimentação do sistema V-slot e pra testar o laser na prática mesmo, fazendo uma gravação de alguma coisa, tá? Porque nos outros testes que eu fiz, eu só liguei o laser, né? E fiquei mostrando, né, ele passando material pra ele ser gravado, mas era uma coisa bem primitiva, tá? Agora a gente vai ver a máquina realmente funcionando, tá? Então, nesse vídeo eu vou mostrar só a movimentação da máquina e a máquina funcionando de verdade, fazendo uma gravação. Depois, nos próximos vídeos, na semana que vem, eu vou mostrar como gerar o arquivo, tá? Esse arquivo que eu vou testar hoje, eu gerei no próprio SketchUp, mas depois a gente vai fazer outras maneiras, tá bom? Mas esse eu vou mostrar no SketchUp, que é bem facinho de fazer no SketchUp, pra quem já tá acostumado aí, gerar o G-code com ele, vai ser tranquilo, tá? E é bem simples também. Eu estou controlando a máquina com o Universal G-code Sender, mas não vai ser o software que nós vamos utilizar depois certinho, vai ter o GRBL Laser que eu vou utilizar, tá? Mas agora é só um teste de movimentação e vamos fazer uma pequena gravação pra testar, certo? Então vamos lá, eu vou colocar a câmera aqui no tripé e vou mostrar pra vocês ela se movendo. Então eu vou fazer uma movimentação aqui, né, no X e no Y pra vocês verem. E agora vamos mover o eixo Z. Eu fiquei muito feliz que deu certo, né, esse esquema de movimentação da tração do eixo Z por correia também, com V-slot, tá? Então fica bem legal, fica macio, fica suave, a máquina fica excelente, não precisamos colocar fuso, o fuso faz muito barulho, tá? E aqui dá pra fazer ela então toda no sistema de roldanas, os três eixos com sistema de roldana. Ficou muito legal essa solução que eu dei aqui, tá? Algumas pessoas comentaram se essa distância aqui não tá muito grande, tá? Olha só, depende pessoal, porque você pode fazer o ajuste no eixo Z, você pode fazer o ajuste aqui manualmente na plaquinha e outra, você pode colocar um material mais alto aqui, tá? Você pode colocar um apoio por baixo dele pra levantar mais, você pode colocar uma mesa na própria máquina. Então, essa altura é legal porque dá pra utilizar diversos tipos de material, diversas alturas, né? Você vai querer gravar uma caixa, por exemplo, ela tem uma certa altura. Então você precisa ter uma altura aqui, precisa ter um jogo, né, uma flexibilidade, tá? Por isso que eu optei por não fazer a versão sem o eixo Z, tá? Porque a gente consegue fazer o ajuste, tá? Muita gente fala, ah, mas a laser não precisa, né, gravação a laser não precisa, só o X e o Y. É só o X e o Y se você tiver na altura certa, mas se você precisa ajustar a altura, então seria legal ter um eixo Z. Você pode utilizar um parafuso, né, fazer esse ajuste manual, não precisa gastar com motor e tal. Mas eu achei legal colocar porque a diferença de custo é mínima, tá? O motorzinho NEMA 17 é super baratinho, tá? Mais uma correia, então vale a pena fazer isso, tá? Você construir o eixo Z, vale a pena, tá? Então porque você pode colocar diversos materiais de diversas alturas, facilita muito, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou prender uma tábua aqui na nossa estrutura, por quê? Eu tava anotando o seguinte, pessoal, como os pezinhos, olha só, esses pezinhos são de plástico, quando a gente movimenta a máquina, ela fica dançando na mesa, tá? Se eu movimentar muito rápido, se eu aumentar a aceleração dela e colocar uma velocidade, eu testei com 1500mm por minuto, ela acaba se deslocando na mesa, conforme os motores vão indo pra frente e pra trás, ela fica dançando na mesa, tá? Então se você colocou o seu material pra gravar na mesa, o que vai acontecer? Vai sair totalmente errado, porque a própria máquina vai estar dançando, então o seu desenho vai sair errado. Então nesse caso, tem duas soluções, ou você prende a sua máquina na mesa, tá? Coloca aqui uma cantoneira pra prender os pezinhos na mesa, fixa a sua máquina na mesa, daí sim, ela não vai dançar, você pode colocar o material aqui pra ser gravado. Ou, como eu fiz agora, que é prender o material no trilho, tá? Eu prendi o meu material, coloquei duas porcas aqui, porca-martelo, prendi meu MDF no trilho, então mesmo que a máquina dance, o MDF vai junto, né? Ele vai acompanhar porque ele tá preso na estrutura, então não tem problema nenhum daí nesse caso, tá? Então é uma dessas duas soluções que você vai ter que adotar. Ou prender sua máquina, fixar sua máquina, ou colocar alguma borrachinha debaixo do pezinho que faça que ela não dance, né? Não mexa sozinha. Ou prender uma tábua, né? Fazer uma mesa aqui na própria máquina, que eu acho mais indicado. Faz uma mesa bem legal, eu vou fazer isso. Eu vou cortar lá na router uma mesa certinho de MDF pra colocar aqui com o logotipo do canal e tudo, vai ficar bem bacana. E daí você faz a gravação do material em cima da sua mesa, tá? Então eu vou fazer o seguinte, colocar duas porcas-martelo aqui, prender um pedaço de MDF e nós vamos fazer a gravação do logotipo do canal Atividade Maker, tá? Então eu vou colocar, vai ficar verde a imagem, porque eu vou colocar o óculos de proteção na lente, tá? Então você vai ver tudo verde, mas vai ficar melhor. Vai proteger a minha câmera e vai proteger também, você vai conseguir ver melhor a gravação a laser, tá? Então eu quero que você assista com calma e deixe nos comentários o que você achou da nossa maquininha. Esse é o primeiro teste e vocês vão se surpreender com a qualidade que vai sair, tá? Então acompanha aí a gravação do logotipo do canal Atividade Maker. Atividade Maker. Atividade Maker. Atividade Maker. Olha só que legal, pessoal, o resultado do nosso primeiro teste aqui de gravação a laser. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Olha só a qualidade que ficou, pessoal. Muito legal, né? Aqui eu ainda nem me preocupei muito em regular a altura, o foco certinho. Não sei se estava no melhor ponto para focar. E eu testei também com... essa gravação foi feita a 50% da potência, tá? Mas pode ser que essa altura não seja a melhor altura para fazer isso. Mas mesmo assim, como era só um teste rápido que eu queria fazer, o resultado foi incrível, tá? Para o primeiro teste ficou excelente. Eu vou remover a madeira aqui para mostrar para vocês. Então, olha aí, pessoal. Eu soltei a madeira. Olha só a qualidade que ficou. Lembrando que esse é só o primeiro teste. A gente vai fazer mais testes. Vamos fazer teste fazendo preenchimento, tá? Pintando. Vamos fazer vários tipos de teste com várias potências, várias alturas e depois diversos materiais, tá? Mas eu quero que você vá deixando aí nos comentários o que você achou. E agora que a maquininha passou no teste, tá? Deu tudo certo. A gente viu que ela funciona, que ela grava, fica perfeito. Eu vou colocar o kit de peças para você montar essa CNC gravadora laser lá na minha loja na semana que vem, tá? Então, na semana que vem já vai estar disponível aí o kit das peças em PAD para você comprar e montar a sua maquininha, tá? E vou colocar também lá no site. Vou atualizar a lista de peças, tamanho de perfil, quantidade de roldana, parafusos. Então, na semana que vem eu devo estar atualizando o site. E vocês vão poder aí estar montando aí a sua gravadora laser. Mas olha só a qualidade que ficou. E a gente vai fazer mais testes ainda em diversos materiais, tá, pessoal? Então, vai deixando seu like aí para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.